O que é que é que é que é? 5 anterros no vermelho Isso está sendo sangue Vou falhar isto Como é que é o vermelho aqui? Não, não, não Não, não, não Mestre Olá, dúvidas Estou aqui? Não, estou aqui já Oh, calma Eu devia dizer não a ele, não O que é? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui tem um... um blindioso Não, salve mal! Olha lá O que é a câmera? Deixa a câmera... A câmera vira sozinha O que é que é? A câmera vira... O que é que é? A câmera vira... Se inscreva no canal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem consciência. Olha, tem consciência. Tem consciência. O que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí Oh... Absolutamente, gente. Isso é de interesse. Tá, tá, tá. Eu sei, é de interesse. Não, não! Isso é... Não dá pra lá. Não dá pra lá. Não dá pra lá. Ah, não dá pra lá. Isso é só. Isso é só. Não dá pra lá. Não dá pra lá. Isso é só pra lá. Não dá pra lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deve-e-se? Deve-e-e-se? Isso é um daquilo! Então, eu estou fazendo um daquilo que eu estou fazendo. Mas... Deve ficar mais... Deve protestar... Uma missão... No próximo... Espera por aqui... Se eu saltar, se te deixo... Vai sentir que eu volto... Então não come pra saltar... Ele não salta... Mas vira... Salta! Não! 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 Ele é isso, cara. Vou clear, é isso. O que é isso? O que é isso que eu estou fazendo? Não! Não! Eu estou aqui com o cara! Eu estou aqui com o cara! Ah, eu moro de vir a para a vez! Ela camara virou, ok! eu e o cara eu não vou atender ele não vende eu fiz um deslizador eu não vou atender eu vou atender eu não vou atender Não, por que tu faz isso? Salta meu, salta Vem saltar Um minuto, vamos notar o ar Ok, pode cair Vamos para a frente, a câmera gira e caio Não vejo a câmera seguir o coiso, não, não vejo a câmera É um negócio de desfile A câmera tem que seguir o jogador Como é que isso muda o alvo? Não é que isso muda o alvo? Não é que isso muda o alvo Não é que isso muda o alvo Não é que isso muda o alvo? É que eu vou te cair no meu quarto Eu vou te cair no alvo Eu vou te cair no meu quarto Você sai por que eu não vou Não é que isso é? Não é isso não é? Não, não quero ver se quer ver se não apagam, se não apagam. vai voltar duas horas de tentar fugir isto da mano vai, vai me mostrar muito estrelas Pan... Coco. Nala... 甚 na. Que nada isso? Termine noЕdito! Como é que é a sida disto? Agora, primeiro motivo, para trás? Como? Como? Ah! Que fácil, fácil que o cara não cuida aqui no vídeo do cara. Agora, ah? A gente quer ir para aqui, agora a gente quer ir para trás. Meu Deus. Vamos colocar em cima. Como é que eu ativo isso? Ah, eu não sei ativar aquilo. Espero que os 15 segundos acabem. Temos um pouco de lima cozinha. Limão cozida. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri